A nova ponte está em construção há pouco mais de quatro meses. A obra, orçada em quase 1 milhão e 67 mil reais, é um investimento do Governo Federal e a Prefeitura Municipal. Com uma extensão de 66 metros, a ponte de concreto sobre o rio Amalafaca, na comunidade de Vila Progresso, pretende beneficiar as localidades de Vila São José, Morro do Meio, Morro Azul 2 e Rodeio da Areia. A construção da ponte é uma reivindicação antiga dos moradores de Turvo. E a partir deste novo caminho, o acesso das comunidades ao centro será facilitado. A construção da ponte iniciou nos primeiros meses do ano e deve ser concluída até o próximo ano. A construção da ponte é uma reivindicação antiga dos moradores de Turvo.